Eu quero chu-cha-cha-chu-chu-tchua, chu-cha-cha-chua. Já canstei marabará, já canstei bere bere, já canstei o chu-cha-cha Pra você... Olá, 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 olá. Olá, 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 olá. Olá, 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 olá. porque há uma alerta na presidência e vamos lá para o primeiro 4. Regular check Preventive rather than cure Então, se você tiver tempo, se você tiver tempo, se você tiver tempo, se você tiver tempo Hoje é o dia 8h30, 7h30, o 45 minutos para ir para o hospital do Nasa Bahamas. Vamos lá para o nosso Mammogram Examination. actually, o first time é a minha vida, por que eu não me empaparço em Filipinas primeira vez que eu não me importava não me importava também eu não me importava por que eu tenho me importava e aí e aí e aí, não me importava no insurance não me importava se não me importava no compromisso é Eu acho que é um produto que eu não tenho. Eu não tenho. Mas eu não tenho. Vamos lá. Vamos lá. Então, R$7.50. Então, R$7.50. Então, vai para o outro. E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 pa-mamogram. Kasi, o sinasabing self-check, o, ano, siya, o self-check every month, every week, ganyan, every week, ganyan. Okay din yun. Kaya lang, mas maganda yung mag-ano talaga, mag- sa mamogram talaga, yung 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 ano talaga, yung proper way. Kasi, yung self-check, parang, ina-ano mo, mako-control mo yung sarili mo, samantala yung proper check talaga, may machine siya na iipitin talaga, tapos doon mo talaga malalaman kung something in you, may something kang mararamdaman dahil, parang iipit siya. Maganda. Masakit konti, pero hindi naman, manageable siya. Sa mga ating mga kapwa-babae dyan, if you have a chance, may time na mag-ano, magpa-mamogram, gawin nyo na po. dahil, it's worth it. Marami naman siyang pwedeng, marami siyang mga promo, at saka, hindi siya namang gano'ng money. Ayun, so, magpa-mamogram na putan for our, uh, health. no, and it's worth it. Yeah, I think, I think I think I think do I think that we